da Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas sobre as perspectivas e soluções para as rodovias mineiras. Se você quiser continuar assistindo a esse debate, é só acessar o nosso portal almg.gov.br ou então o YouTube da Assembleia Legislativa. A gente interrompeu a transmissão do debate público porque acaba de ter início aqui no plenário da Assembleia uma reunião especial para a entrega do título de cidadão honorário de Minas Gerais ao ex-presidente Jair Bolsonaro. A homenagem está prevista em um decreto do governador Romil Zema de 30 de maio de 2019. Vamos acompanhar os trabalhos. Excelentíssimo senhor, representando a Câmara de Deputados, deputado federal Domingos Sávio. Excelentíssimo senhor, ministro da Casa Civil do Brasil, no período de 2020 a 2021, general Braga Neto. Excelentíssimo senhor, ministro da Casa Civil do Brasil, no período de 2020 a 2021, general Braga Neto. E neste momento convidamos todos para de pé receber neste plenário o excelentíssimo senhor, deputado Coronel Sandro, autor do requerimento de concessão do título de cidadania honorária, que conduzirá até a mesa de honra o excelentíssimo senhor Jair Messias Bolsonaro, presidente da República Federativa do Brasil, no período de 2019 a 2022. Jair Messias Bolsonaro, presidente da República Federativa do Brasil, no período de 2020 a 2021. Gostaria de convidar os presentes para, em posição de respeito, ouvir o hino nacional, que será executado pelo sexteto da Orquestra Sinfônica da Polícia Militar de Minas Gerais. Música 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 Essa presidência gostaria de registrar as ilustres e importantes presenças, primeiro dos deputados estaduais, colegas, amigos de luta no dia a dia nesta casa, neste Parlamento Mineiro, a começar pelo deputado, primeiro secretário desta casa, Antônio Carlos Arantes, segundo secretário desta casa, Alencar da Silveira Júnior, deputado Adriano Alvarenga, deputada Alê Portela, deputado Bruno Engler, deputado Caporezo, deputado Carlos Henrique, deputado Charles Santos, deputada Chiara Biondini, deputado Coronel Henrique, deputada Delegada Sheila, doutor Maurício, deputado Eduardo Azevedo, deputado Fábio Avelar, deputado Gustavo Santana, líder do bloco Minas Avança nesta casa, e deputado Sargento Rodrigues. Da mesma forma, quero de forma muito especial também cumprimentar os nossos deputados federais presentes neste dia, nesta solenidade, desta segunda-feira, deputado Eros Biondini, deputado Júnior Amaral, deputado Lincoln Portela, deputado Maurício do Vôlei, deputado Nicolas Ferreira e deputada Rosângela Reis. Cumprimento a imprensa que está presente nesta solenidade, cumprimento todos os nossos convidados do Parlamento Mineiro. E, neste momento, eu passo a palavra ao excelentíssimo senhor, deputado estadual Coronel Sandro, autor do requerimento que deu origem a esta reunião especial. Excelentíssimo senhor presidente, Presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, deputado Tadeu Martins Leite, excelentíssimo senhor governador do Estado de Minas Gerais, Romeu Zema, excelentíssimo senhor presidente da República Federativa do Brasil no período de 2019 a 2022, e ainda nos nossos corações, Jair Messias Bolsonaro, homenageado. Excelentíssimo senhor deputado federal Domingo Sávio, presidente do PL em Minas Gerais, excelentíssimo senhor ministro da Casa Civil do Brasil no período de 2020 a 2021, general Braga Neto, demais deputados estaduais, deputados federais aqui mencionados, prefeitos, vereadores, autoridades e nossa militância verde e amarela. Um abraço para todos vocês. Presidente Bolsonaro, eu sou o autor da proposta de concessão do título de cidadania mineira e também dessa proposta de sessão solene para entregá-lo a ti. Dentro de instantes, formalmente, serás cidadão mineiro, mas mineiro de coração, sei que já és, desde o fatídico 6 de setembro de 2018, quando, usando as suas próprias palavras, renasceste em juiz de fora Minas Gerais, depois da torpe tentativa de assassinato. Aliás, o Brasil ainda pergunta quem mandou Adélio atentar contra a sua vida. Mas, diferente daquele dia, hoje é um dia de alegria para todos nós mineiros, e após esse evento, eu sugiro que tu faças um curso rápido de mineireis para o senhor entender esse trembão de ser mineiro e, como nós falamos aqui, desse jeito, às vezes esquisito, mas muito amoroso. Mesmo nesse momento alegre de hoje, eu registro que sei das dificuldades que tens enfrentado junto com a tua família nos últimos tempos, enfrentado diariamente a injustiça, mas não esmoreça. Pois, quem anda com a verdade, nada tem a temer. E milhões de brasileiros sabem a verdade e confiam em ti. E acima de nós está Deus, que não esquece dos seus filhos amados. Eles querem te destruir e destruir as nossas ideias, presidente. Mas, presidente Bolsonaro, nós somos melhores do que eles. O modelo econômico que defendemos alimenta, dá emprego e dignidade à grande maioria da população mundial, hoje em torno de 8 bilhões de pessoas. O sistema deles, onde foi testado, provocou fome, miséria e escravidão. Presidente Bolsonaro, moralmente, nós somos melhores do que eles, pois defendemos a vida na sua plenitude desde a concepção, enquanto eles defendem o assassinato de crianças no ventre da mãe. Presidente Bolsonaro, nós somos melhores do que eles, pois nós defendemos o combate rigoroso ao uso e ao tráfico de drogas, protegendo, assim, a saúde do povo brasileiro e também a sua segurança, enquanto eles defendem todos os tipos de drogas e não combatem o crime de tráfico adequadamente. Presidente Bolsonaro, nossa forma de empregar o dinheiro público é melhor do que a deles. Nós priorizamos a destinação total dos recursos do Brasil, no Brasil, para atender os brasileiros, enquanto eles desviam nossos recursos para outros países, principalmente ditaduras comunistas e sem garantia de retorno. Presidente Bolsonaro, nós somos melhores do que eles, pois protegemos as nossas crianças em todos os momentos, enquanto eles sinalizam com a relativização da pedofilia, apoiam e promovem a doutrinação em sala de aula. Presidente Bolsonaro, nós somos melhores do que eles, pois defendemos a liberdade plena, a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa e eles defendem a censura e a mordaça dos brasileiros. Presidente Bolsonaro, nós somos melhores do que eles, pois nós defendemos a propriedade privada, adquirida com o esforço, com o trabalho, com o empreendedorismo e mérito, enquanto eles defendem a invasão de terras alheias e a abolição da propriedade que não é pública. Presidente Bolsonaro, o nosso senso de justiça e proteção e de segurança para a população é melhor do que o deles, pois enquanto eles relativizam e afrouxam o combate ao crime e protegem bandidos, nós valorizamos a segurança pública, defendemos os policiais, queremos bandidos na cadeia e defendemos a posse e o porte de arma para os brasileiros de bem. Presidente Bolsonaro, o nosso modelo de valorização da cultura é melhor do que o deles, pois reinserimos, e no seu governo, os pequenos artistas, os iniciantes, dando-lhes acesso ao sistema, distribuindo de forma igualitária os recursos e incentivos culturais, enquanto eles priorizam artistas renomados, alguns fracassados que não mais conseguem fazer shows vendendo ingressos, destinando-lhes milhões de reais em captações por projetos, simplesmente por serem militantes políticos. Presidente Bolsonaro, nós somos melhores do que eles, pois defendemos a família e não permitimos que ela seja corrompida. Presidente Bolsonaro, a nossa visão de união nacional e fraternidade entre todos os brasileiros é melhor do que a deles, pois defendemos a igualdade entre todos os brasileiros, enquanto eles semeiam a discórdia, estimulando o conflito entre patrão e empregado, pai e filho, professor e aluno, brancos e negros, homens e mulheres, heterossexuais e homossexuais, colocando-os uns contra os outros para gerar o caos. Presidente Bolsonaro, esteticamente nós somos melhores do que eles. E nesse quesito não carece de mais comentários. Presidente Bolsonaro, o respeito que temos pela liberdade religiosa é melhor do que o deles. Aliás, se é que lá tem algum, pois eles se calam diante de ofensas, desrespeito e ataques a templos e celebrações cristãs, e em alguns casos praticam e incentivam essas violações, e onde tomam o poder, caçam a liberdade religiosa e perseguem os religiosos. Presidente Bolsonaro, a nossa gestão do meio ambiente é melhor do que a deles, pois defendemos a soberania da nossa Amazônia e outros biomas, sempre com a visão de sustentabilidade, mas com a exploração racional, para permitir aos brasileiros, dos seus entornos, vencerem a miséria. Presidente Bolsonaro, a nossa proposta de emancipação dos indígenas é melhor do que a deles, pois liberta-os, dá-lhes autonomia para gerir e explorar economicamente as suas reservas, enquanto a deles segrega-os ao confinamento, à pobreza e à miséria, mesmo habitando terras tão ricas. Presidente Bolsonaro, até no PIX nós estamos melhores do que eles, não somos, gente? Somos melhores do que eles em tudo. E são tantas coisas que, se eu fosse me referir a todas elas aqui, ficaríamos por mais algumas horas nesse ambiente. Lembram-se, lembram-se que eu falei aqui que nós somos melhores do que eles esteticamente? Presidente Bolsonaro, o nosso Brasil é melhor do que o deles, o nosso Nordeste é melhor do que o deles, o nosso Norte é melhor do que o deles, o nosso Centro-Oeste é melhor do que o deles, o nosso Sudeste é melhor do que o deles, o nosso Sul é melhor do que o deles, e a nossa Minas Gerais é melhor do que a Minas Gerais que eles querem. E aproveito aqui para parabenizar, nesse momento, o governador Romeu Zema pelas sábias palavras, quando se ergueu na defesa do Sul e do Sudeste, para que tenhamos posição, no mínimo, igualitária, quando formos discutir a distribuição de recursos públicos. E o governador que faz isso por Minas Gerais prova que é o melhor governador desse Estado de todos os tempos. Todas essas regiões... Legenda Adriana Zanotto Presidente Bolsonaro, todas as regiões brasileiras citadas aqui juntas são o Brasil. E o nosso Brasil, ele é igual. Não tem diferença entre as pessoas pela cor da pele, pela opção sexual, pelo sexo, pela classe social. O nosso Brasil é de todos os brasileiros. E esse é também o Brasil de bem. É o Brasil de Bolsonaro. Bem-vindo ao seio da família mineira, novo cidadão das Gerais, agora com certidão de nascimento, Jair Messias Bolsonaro, nosso presidente, também conhecido como mito. Muito obrigado, gente. Essa presidência gostaria de cumprimentar alguns presidentes. prefeitos que se fazem presentes nesse plenário no dia de hoje, prefeito de Fevedouro, Carlos de Araújo, prefeito de Bom Sucesso, Luiz Cláudio da Mata, prefeito de Taracuaraçu de Minas, Marcílio da Cruz, de Pratinha, John, São Tiago Alexandre, Nonato Almeida e vivas. E, neste momento, nós iremos ouvir o nosso homenageado do dia, o excelentíssimo senhor Jair Messias Bolsonaro, presidente da República Federativa do Brasil, no período de 19 a 22. Sr. Presidente Estadeu Leite, obrigado por esse momento. Apesar do governador, com a satisfação estar aqui, é uma honra vê-lo nesse evento. E vou deixar uma dúvida perante todos vocês aqui. Vocês estão vendo que o Zema está com a cara de mais feliz, mais alegre. Eu não vou contar toda a história, não. Mas, os senhores sabem que, quando se pergunta a idade para um homem, ele responde, né, que ele tem a idade da mulher que ama. Então, eu estou vendo o Zema bastante feliz, com toda a certeza, porque ele está vivendo um momento muito bom em sua vida. Também bom para o Estado de Minas. Um Estado que nós sabemos como ele pegou lá atrás e como ele deu uma sacudida no mesmo, colocou as contas em dia e navega com vocês. É um homem, pelo que sei, que nunca esteve na política. Eu também jamais esperava ser vereador na minha vida. e acabei sendo eleito vereador em 1988. E também a presidência da República foi algo que jamais se esperava. Assim como o Zema não tinha aquela marca do político, eu também não tinha essa marca do político. E nós vencemos aquele momento. E, por vezes, eu vejo jovens, como o Bruno Engel aqui, possível candidato à prefeitura aqui de BH, cheio de sonhos. E eu, particularmente, converso com ele, Brunão, né, como eu chamava. Agora, ele já diminuiu o tamanho dele. Você entende o tamanho da responsabilidade? O tamanho da necessidade que o povo tem nos seus representantes, no executivo? Obviamente que ele sabe o que representa. E Minas é um berço de bons políticos. Eu acho que é por isso que eu me intitulei como tendo renascido em Juiz de Fora. Então, a política está no sangue do homem e da mulher. Agora, não é fácil você ser chefe de executivo que seja da menor prefeitura aqui de Minas Gerais ou governo do Estado. Não é fácil. As ingratidões, incompreensões. por quanto e quanto tempo naquela mesa lá em Brasília, eu perguntava, meu Deus, o que eu fiz, qual foi o meu pecado para pagar um preço tão alto? Que não é alegria. A única satisfação que você tem é de poder servir ao seu povo. E creio que nós fizemos isso ao longo de quatro anos. E eu peguei, prezado Zema, os quatro anos mais estribulados da história do Brasil. A pandemia, uma crise hídrica, uma guerra lá fora, uma crise econômica na Argentina, com reflexo direto para todos nós aqui. Mas fizemos o possível. Domingo a domingo, raramente, tinha algumas horas de folga. E essas poucas horas para ver o meu time de futebol na televisão. Cruzeiro! O Cruzeiro retornou, está fazendo um bom papel aqui na primeira divisão e retornou para o local onde não devia ter saído. se bem que no momento agora eu torço para que o coelho não caia. Uma missão muito difícil, mas estamos fazendo a nossa parte. Montamos o nosso ministério, que quem é do executivo sabe a dificuldade, as pressões que existem de outros setores, por outros nomes. Mas creio que ao longo de quatro anos deixamos uma marca, não eu deixei, nós deixamos. Nós aqui. Passamos a admirar novamente a nossa bandeira, prezado presidente da Assembleia Legislativa. acho que no passado raramente tínhamos bandeiras do Brasil aparecendo em momentos como este. Então, passou a fazer parte da nossa vida as cores verde e amarela, cantar o Rio Nacional com o coração, falar em família, falar em algo que muitos achavam que era eterno. E hoje vocês sabem que não é. mas ele é tão importante quanto o oxigênio que nós respiramos que é a nossa liberdade. Momentos difíceis para todos nós quando a gente vê que algo está indo bem e de repente acontece um incidente. Mas consideremos o que aconteceu o ano passado como uma página virada. Vamos em frente. Esse Brasil é muito grande. ninguém tem o que nós temos. Quem tem terras agricultáveis como nós? Quem tem biodiversidade, riquezas e minerais? Aqui em Minas podemos citar aqui algo fantástico. Araxá. O Vale de Quetinhonha que volta, volta não, começa agora. Isso para a Olite, um trabalho hercúleo nosso junto ao governo do Estado até que em meados do ano passado apareceu o decreto para que explorasse então o lítio no Vado de Quetinhonha. A cota 762 parece que encaminhou para uma solução agora para todos vocês aqui. Quem tem um clima como o nosso? Quem tem belezas naturais como o nosso? Ninguém tem. Agora, para o outro lado, meus senhores, quando se tem tanta riqueza assim é motivo de preocupação. Gente além fronteira olha para nós com outros olhos. E o que é pior do que isso? Gente de dentro pensa com o coração ou uma mente diferente da nossa. O povo brasileiro não vou atender não. se fosse a Michelle eu atenderia. Como é o Valdemar não vou atender não. Então, temos esse problema. Tem gente que quer o poder pelo poder e não para servir a sua pátria. Essa história esse legado nós aprendemos ou melhor nós descobrimos o Brasil e às vezes eu falo a maior riqueza nossa é a Amazônia e ela era cobiçada antes de 1500. Acredite, se quiser, quem é do tempo da Rádio Relógio deve se lembrar disso aí. É que o Tratado de Tordesilhas é de 1494 onde é o oeste daquela linha onde se inclui a Amazônia não pertencia a Portugal. Coincidência ou não? Não sei. Mas o Brasil é um país fantástico. Costumo dizer que aqui é a terra prometida. Aqui realmente é onde ele nasceu com toda a certeza. E nós, cada um de nós é responsável pelo futuro da sua pátria. Não podemos procurar um salvador da pátria. Quem salva a nossa pátria é o nosso Deus. Nós devemos procurar pessoas que queiram realmente colaborar com o destino da nossa nação. E o destino passa pela política. Nós somos seres políticos por natureza. E nós, quando entramos na política, nos apaixonamos por ela. O evento aqui não é do meu partido. O evento aqui é um título que eu recebo de forma bastante honrosa. A partir de agora eu sou oficialmente apresado coronel o mineiro de coração. Os momentos difíceis nessas vidas a gente consegue superá-los com quem realmente nos apoia nesses momentos difíceis. Eu peço a Deus que ilumine a todos nesse Brasil sem exceção. E assim eu todo dia antes de sair de casa dobro o meu joelho rezo um Pai Nosso e peço a Deus que o nosso povo não sinta as dores do comunismo. quero apenas uma coisa se Deus me der força enquanto ela estiver eu possa colaborar com o futuro do meu país. Estou muito orgulhoso de vocês feliz com essa comenda feliz ao lado dessa pessoa humilde que é o nosso governador Romeu Zema feliz ao lado desse povo mineiro berço da liberdade e se me permite aqui eu quero fazer uma leitura que não vai durar 30 segundos o que seria o decálogo do PL mas eu quero oferecer ao povo brasileiro como decálogo ao homem a mulher brasileira aquilo que nós representamos aquilo que nós somos e aquilo que nós queremos diz esse breve decálogo aqui decálogo do povo brasileiro defendemos a nossa constituição a família brasileira a vida desde a concepção a propriedade privada o legítimo direito à defesa a diminuição da carga tributária a liberdade econômica a água indústria e o combate às drogas muito obrigado a todos vocês de Minas Gerais Obrigado ex-presidente Jair Messias Bolsonaro essa presidência aproveita para cumprimentar o ex-deputado desta casa ex-deputado federal Vitor Penido ex-deputado desta casa Felipe Etiet e ex-deputado federal Charles Evangelista que estão presentes também nesse importante evento e neste momento a presidência convida o governador do estado de Minas Gerais Romeu Zemaneto e o deputado Coronel Sandro para fazerem a entrega do título de cidadão honorário do estado de Minas Gerais ao senhor Jair Messias Bolsonaro solicito que se posicionem no local indicado pelo cerimonial agora são 5 horas e 41 minutos você está acompanhando direto do plenário da Assembleia Legislativa de Minas Gerais que fica aqui em Belo Horizonte uma reunião especial para entrega do título de cidadão honorário do estado de Minas Gerais ao ex-presidente Jair Messias Bolsonaro tem os seguintes dizeres governador do estado de Minas Gerais nos termos do decreto conumeração especial número 300 de 30 de maio de 2019 atendendo ao requerimento número 70 de 2019 aprovado pela Assembleia Legislativa de autoria do deputado Coronel Sandro concede o título de cidadão honorário do estado de Minas Gerais ao senhor Jair Messias Bolsonaro em reconhecimento aos relevantes serviços prestados em âmbito federal e estadual no exercício das chefias de estado e do governo do Brasil Belo Horizonte 28 de agosto de 2023 O decreto então para entrega do título de cidadão honorário de Minas Gerais ao ex-presidente Jair Bolsonaro é do governador Romeu Zema decreto de 30 de maio de 2019 e o deputado Coronel Sandro é que pediu esta reunião especial para entrega então deste título antes dessa entrega que está sendo concedida neste momento alguns discursos foram realizados aqui na tribuna do plenário o ex-presidente Jair Bolsonaro por exemplo agradeceu essa homenagem do governador Romeu Zema e lembrou várias fases da sua carreira política ele disse que a vida política não é fácil que é cheia de incompreensões e de injustiças e lembrou que foi presidente da república em um período complexo da história referindo-se à pandemia de covid-19 para que fiquem à vontade para participar desta foto no discurso o ex-presidente Jair Bolsonaro também defendeu as bandeiras como liberdade econômica agroindústria e também o combate às drogas neste momento como você pode ver aí na imagem está sendo feita uma foto aqui de vários participantes desta homenagem que estão aqui no plenário da Assembleia com o ex-presidente Jair Bolsonaro são deputados estaduais deputados federais o próprio governador Romeu Zema e representantes do mundo político aqui de Minas Gerais e do Brasil lembrando que o ex-presidente Jair Bolsonaro ele é natural da cidade de Glicério que fica em São Paulo ele tem 68 anos é militar da reserva e foi presidente da república entre 2019 a 2022 enquanto o ex-presidente Bolsonaro e o governador Romeu Zema retornam à mesa essa presidência gostaria de registrar a presença do deputado estadual Bosco da mesma forma do ex-deputado da mesma forma do ex-deputado estadual Bonifácio Mourão prefeito de Campos Altos Paulo César presidência convida o ex-presidente Jair Bolsonaro para que retorne à mesa da mesma forma o governador Romeu Zema para que possamos dar continuidade aos nossos trabalhos e neste momento passamos a palavra ao excelentíssimo senhor governador do estado de Minas Gerais governador Romeu Zema Boa tarde a todos a todas quero cumprimentar o presidente da Assembleia Legislativa deputado Tadeu Martins Leite o presidente do partido liberal em Minas deputado federal Domingo Sávio o homenageado nosso presidente da república Jair Messias Bolsonaro o ex-ministro da casa civil general Braga Neto e também deputado estadual coronel Sandro autor desse requerimento a maioria dos presentes aqui sabem que quando eu assumi o governo de Minas me vi diante de uma infinidade de desafios para retirar o nosso estado das dificuldades um dos principais obstáculos era retomar a credibilidade institucional prefeitos de todos os partidos protestavam contra um absurdo calote de repasses constitucionais por parte do executivo estadual que além de não fazer sua parte no suporte às cidades absurdamente se apropriou daquilo que era por direito dos municípios mas com diálogo e gestão de verdade firmamos um grande acordo com a associação mineira dos municípios para colocar em dia os repasses e também para pagarmos toda a dívida deixada pelo governo passado e assim foi feito hoje Minas não tem mais dívidas com os prefeitos se antes se antes haviam postos de saúde fechados por falta de recursos como vi em Tabuleiro uma pequena cidade da zona da mata que possui somente um posto de saúde hoje estamos retomando obras e abrindo novas UBS por todo o estado estive há pouco tempo também em Taiobeiras no norte onde conversei com a dona Nadir ela me contou que envelheceu vendo próximo a casa dela uma obra do posto de saúde parada por anos enquanto precisava andar quilômetros para fazer uma simples consulta agora esta unidade está pronta e funcionando não só para atender a dona Nadir como todos os moradores de Taiobeiras e é isso que nós estamos fazendo mais de 200 cidades mineiras estão ganhando nova UBS na outra ponta o desafio de Minas gestão era fazer com que Minas voltasse a ter relevância e protagonismo nacional sendo uma voz a ser escutada pelo governo federal para que os mineiros voltassem a ser tratados da forma como merecem ao longo do processo de redemocratização do Brasil Minas foi aos poucos sendo deixada de lado e as demandas históricas que dependiam de Brasília se transformaram nós sabemos numa eterna promessa se convencionou dizer que o motivo era um suposto desalinhamento político de quem governava este estado com quem estava na presidência porém mesmo quando houve esse alinhamento Minas permaneceu sem relevância e os mineiros não viram suas demandas serem realizadas mudar essa realidade foi uma das principais metas da minha gestão do nosso lado fizemos da nossa parte tratando todos os prefeitos igualmente independentemente de partido afinal quem governa tem de governar para todos foi dentro desse contexto que fizemos estamos fazendo a obra de contenção de enchente do rio arrudas com recurso do governo de minas junto às prefeituras de contagem e belo horizonte obra que acabará de vez com as enchentes que todo ano atinge os moradores da avenida Tereza Cristina essa obra conseguimos viabilizar com recursos do Estado mas há uma série de demandas históricas que dependem do governo federal e no meu primeiro ano de mandato fui diversas vezes a Brasília buscar aquilo que Minas merece ao longo dos quatro anos do presidente Bolsonaro hoje aqui homenageado por iniciativa do deputado coronel Sandro trabalhei para retomar o respeito do Brasil por Minas e posso afirmar que tivemos muitos avanços nesses quatro anos as portas dos ministérios do governo Bolsonaro estiveram sempre abertas para os nossos pedidos éramos ouvidos não como quem cumpre uma obrigação mas com a atenção de quem quer de fato alcançar soluções depois de quase 30 anos sem construção de nenhum quilômetro da linha nova de metrô conseguimos finalmente iniciar as obras da linha 2 que vai levar o transporte até o bairro do barreiro beneficiando mais de 300 mil pessoas diariamente isso só foi possível porque em 2022 o governo federal garantiu 2,8 bilhões de recursos da União o governo de Minas entrou com 400 milhões restantes que viabilizaram a concessão do metrô uma das maiores demandas de Belo Horizonte e região metropolitana na minha primeira gestão como o presidente disse aqui também enfrentamos um enorme desafio que foi a covid-19 e nessa em especial não fosse o suporte recebido do governo federal Minas não se destacaria como estado de menor índice de óbito dentre aqueles da região sul sudeste e centro oeste recebemos mais de 5 bilhões para aumentar aqui o número de leitos adquirir equipamentos hospitalares além das vacinas e medicamentos recebidos que foram fundamentais para recuperarmos e superarmos a maior pandemia dos últimos 100 anos entre outros apoios destaco também o aeroporto regional de Patinga que reformamos com recursos do governo federal e também a implantação aqui do tribunal regional federal sexta região com toda certeza presidente bolsonaro deputadas e deputados essas ações foram consideradas para que o senhor recebesse hoje o título de cidadão honorário de minas gerais concedido pela assembleia legislativa de minas nosso trabalho nessa segunda gestão à frente do governo de minas é seguir lutando pelo melhor para os mineiros e também Brasil para isso nos mantemos firmes com o mesmo ideal valores e princípios que os mineiros escolheram nas urnas em 2018 conte sempre com minas gerais presidente vocês contem com nosso governo muito obrigado obrigado governador meu zema portanto essa presidência agradece muito a presença do presidente da república federativa do brasil no período de 2019 a 2022 jair messias bolsonaro homenageado do dia e que sai daqui hoje com esse título de cidadão honorário do estado de minas gerais concedido pelo governo do estado a pedido do deputado coronel sandro agradece muito a presença do governador romeu zema da mesma forma do deputado coronel sandro autor deste requerimento juntamente com outros tantos parlamentares dessa casa deputado federal domingo sávio e o ministro da casa civil do brasil no período de 2020 a 2021 general braga neto agradece a presença de todas as prefeitas prefeitos deputados deputadas a presença a honrosa honrosa presença de todos e cumprido o objetivo da convocação encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para a ordinária de amanhã dia 29 às 14 horas com a ordem do dia a ser publicada levanta-se a reunião boa noite a todos e sejam muito bem-vindos sempre a este parlamento mineiro agora são 5 horas e 56 minutos você acompanhou o direto do plenário da Assembleia Legislativa aqui em Belo Horizonte